O presidente Lula e representantes do Legislativo e Judiciário se reuniram para homenagear o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, com a Ordem ao Mérito Assis Brasil por sua atuação política durante o período das eleições de 2022. Criada em 2015, a Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral Assis Brasil homenageia juristas e outras personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras que tenham prestado notáveis serviços à justiça eleitoral. Membros dos três poderes estiveram presentes na solenidade que homenageou o senador Rodrigo Pacheco pela atuação durante as eleições de 2022. A medalha ao presidente do Senado Federal foi proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski e aprovada por unanimidade pelo plenário do TSE em outubro do ano passado. Durante a cerimônia, Pacheco foi elogiado pela atuação em defesa das instituições e na defesa pela democracia.